Bom, é... Bom, é... Bom, a primeira vua. Ça fonctionne correctement. On y on directo. On y on directo. Bom, é... Pour le moment, je n'ai rien fait encore. Et je ne connais pas les touches. Du coup ! 99 balles. Bon, on va faire une partie simple. On va faire une partie simple. Parce que 99 balles, ouais, bien sûr. Le câble est mort. Je ne sais pas. Il ne sait pas du tout. Ok, c'est normal. Ouais, c'est normal. Bon, on va commencer par... Montez la sensi. Manette. Sensibilité. Ouais, c'est dur. Bon, on va prendre le point Charlie. Est-ce que je suis... Je suis mieux automatique. C'est chier. Trois coups. Un coup. C'est ça, un fail. Oh, c'est un fouleur. Oh, c'est un fouleur. Oh, c'est un fouleur. Plus je change d'armes. L'équipe là. Sécurisation du point, bravo. Oh, ça tue. Ah bah du coup, je suis baisé maintenant. Je ne peux plus loin. Oh, les bâtards sont chauds. Ils sont chauds. Missile de croiser ennemi. On va prendre le point Charlie. On sécurise le point Charlie. Bon, premier game. On n'a pas à se faire là. Je vous dis ça dès maintenant. Eh, chacol. Il n'est même pas mort. Mais bûche-toi de là, toi. Heureusement que ce n'est pas du à cœur. Si tu seras déjà mort. Si tu es juste... Ouais, j'avoue. Ouais. Je crois que c'est le premier game. Je ne connais pas la même. Je ne connais rien du tout. Regarde là, ça. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Allez, c'est sans pichier ici. Wesh. Allez, je n'ai même pas ces autres places. Putain, il n'est pas mal, il n'est pas mal, il n'est pas mal. Nice, nice. Par contre, le jeu est tellement propre. Ah oui, ça, c'est sûr. Ah oui, ça, c'est... Il est bien, il est bien. Franchement, le jeu, il est propre. Eh, tiens, regarde. Je ne sais pas si tu pourrais le voir là. Général. C'est écrit sur la droite, périphérique d'entrée. Donc, clavier-souris. Tu peux mettre le clavier-souris. Ça tue. Non, c'est deux. On a l'avantage. On a besoin de poids ou poids C. On a perdu poids C. On va faire le point A. On risque de perdre. On prend des... On sécurise le point C. Waouh. On se fait même sans... De toute façon, si tu avais souri, du coup, tu vas te faire une machada. Je ne fais déjà machada sans clavier souri, donc... Donc, ouais. Ouais. Gros ennemi au-dessus. Deux objectifs perdus. Bougez-vous. Bougez-vous. Vamos lá. ... 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 É isso que eu não posso dizer. Ele é onde? Ele é onde? Ah, ele é lá. Incrível. Incrível. Espera, eu vou fazer uma coisa. Deixa eu ato! É sobre B.O. 2, mas já estava jogando. Não, não. Zumbi. Ué, eu acho. Sim, 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 ele me fala! kommen de mim? Não, não. Não, não tenho a bateria sobre a main. É um pouco cuza. Tem aquela coisa? Não, 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 não. . . . O que é isso? Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim! Sim! Guard us on control, we have control. Hold on. QG contested. Ah merda Não tem um modo de jogo que Domination? Estão preparados, estão prontos prontos. Eu não tenho mais de bala Não tem um cão que vai morrer para mim? Oh, cão! Eu freeze? Ok? Ok, vamos lá! a conta que há uma maneira de se instalar Oh, o bairro! Eu não tinha visto! O que é isso? Não vá. Não vá. Você não vê nem o drone? O que é isso? 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 O que é esse desafio? A gente tem que tem que se acolher. O que é isso que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem que tem que vi um, mas eu não o não. Eu acho que isso é mais simples com a farmácia, com o vizar. Com três coups... Pfff, amdala. Pfff, amdala. Eu estou muito feliz com a rambo. Vou fazer a visita no lado. Quase? Não é sério? Wtf? Não é? Não é? Não é? Mas Gizmer tu mec, ele sautou de cima ou ele não é? A CIDADE NO BRASIL Nós estamos juntos! OUÊCHE! A melhorar trajeto em combate Ah ok, tudo bem. Vive-me quando eu vi meu sniper. Vive-me. O QG está ativado. A lei de segurança. O QG está ativado. A lei de segurança. A lei de segurança. O QG está ativado. O QG está ativado. O QG está ativado. É uma mina. O que é isso? O QG está ativado. O QG está ativado. O QG está ativado. O QG está ativado. O. . . . . . . . . . Estes minhas que eu vou sair da caixa! Aculé, eu vou sair da caixa! Putain, não tinha tempo A couvert, sim, claro que esse no celular Ah! O que você está no celular? O celular está em casa O celular está em casa? Eles encontraram o telefone Hummm Ah m****, ele é com eu Evidemment, isso não é de acordo Eles tentam de capturar o QG Allez-y Oh m**** Missiles de 3D ali é lançados Eles capturam o QG Coucou Missiles de 3D ali é lançados On neutralize le QG Gros dali é dans la zone Balayé à porto Du fait ? Bon Eh, on skin hein Deuxième game, on skin Moi je dis, c'est pas si mal Non Ah 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 Point positive Niveau graphique On devient un peu futuriste Ça c'est pas mal Euh... Modifé les armes Niveau 4 Par défaut Ah Attends, on va quitter On va tester un autre mod Y'a pas d'autre mod ? Y'a pas d'autre mod ? Est-ce qu'il me fait chier ? Est-ce qu'il me fait chier ? Est-ce qu'il peut pas modifier mes armes ? Pas encore, bien sûr Mais... Mais... Inch'Allah, bientôt Ah, j'ai débloqué ça Et stop fouleur Genre mode série Déployement Oh, y'a une cadence de chien celui-là ! Oh, y'a une cadence de chien celui-là ! On a perdu le point, bravo ! Oh, le bâtard ! Qu'est-ce que je vais foutre avec ça, moi ? On va prendre le point, Charlie ! Aidez votre équipe au roi Alpha ! Aidez votre équipe au roi Alpha ! Aidez votre équipe au roi Alpha ! Qu'est-ce que ta mère ? Ok, on envoie comme un drone ? Vas-y, c'est fait, on l'envoie ! Merci, drone ! Oh, putain ! Ça m'a fait peur ! Oh, putain ! Eh, je m'attendais pas ! Sécurisation du point, bravo ! Oh, ça tue ! Oh, ça tue sa mère ! Comment utiliser le drone ! On va dans la ligne planète ! Parfait ! L'ennemi va prendre le point ! On va prendre le point vraiment ! Rode radar ennemis dans la zone ! Il suit quelqu'un ! Il suit quelqu'un ! Ha, bien sûr, nous ! . 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 Se eu tiro ao jugo... Ah, d'accord, ele me visou na tête, é por isso. Você vai dizer, mas não é normal. Se tiro ao jugo, é ele que me butou primeiro. . 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 Eles estavam ali, eles estavam ali realmente. Olha só, eles não estão na sua esquerda, ou na sua esquerda. Oh pute... Eu já avôo que eles voiam um cara que não tem a sua esquerda, mas a sua esquerda. Eu vou fazer um passeio secreto. Oh calme. Ah, que coisa 없습니다. Não é sério isso? Puta! Por uma vez, era para sempre. Então era bom! Franchement, ele estava bem, ele estava bem, com o arme, não, francamente, eu kiffo, eu kiffo l'arme, francamente. Então... Ah, eu desbloquei o sniper, enfim. Go, 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 go. Go, 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 go. Eu não sei o que eu vi. Putain, mas eu não conheço essa puta de mapa. Ah, eu não sei se cassa. Ah, eu não sei se cassa. Fai chier. Ah, eu não sei se cassa. De toute façon, c'était sûr que j'étais mort. Il y avait trois mecs. L'enculé de dormir, macha, là, j'étais mort de toute façon. Ah, eu não sei se cassa. Mas eu não conheço essa map. Mas eu posso fazer outra map. Eu me sou habitué. E lá... Clé de taras. Bueno, eu venho. Eu venho, eu venho. Não sei se tá afetado. Certo. E aes a sua equipe. Temido o ponto, bravo. Você precisa fazer o ponto. A sua equipe. Temido o ponto. Tá. Forcément, como tu veux jouer ? Como tu voulais que je joue aussi ? Il était trop tard quand je l'ai vu. Il était trop tard. Lui, il croque dans le coin là-bas, puis il n'y a pas ce qu'il bute. Lui, il croque dans le coin là-bas, puis il n'y a pas ce qu'il bute. Attends, je vais changer de classe. Je vais tester ça en même temps. Oh, la qualité, bizarrement. L'AQO était bien depuis tout à l'heure, mais maintenant... Bah, le snipe, il est trop lourd hein. Oh, oh. Oh, oh. Hi, c'est à l'intérieur. Ah oui, il est devenu direct pour ma gueule. Charlie a déjà fait la boitie du boulot, bougez-vous. Besoin de renfort au coin Alpha. On a capturé le coin Bravo. On va prendre... On va perdre le coin Bravo. On a perdu le coin Martin. Sécurisation du coin Charlie. On vient au coin Charlie. Par contre, le visage, je l'aime bien. Le visage, il est... Il est net. Discret Clément. Discret Clément. Discret. Pred afterlife L Shame. Mais il est bien pour les objectifs. Reprenez ses points... Allez... Celle de bruit ton plot Alpha... ... Qu' store grande微ует... ... 光érer Mheenjo B me. Donc on commence déjà cet effort... ... vêté son pistolet de이스. Chaque carte a ses armes, por que ele é finit. Bem, remettez-moi l'autre carte, s'il vous plaît. Vengeance. Ok, d'accord, je vais fermer ma gueule. On a pris des objectifs, ne les perdez pas. Oh genre je suis de merde, fin merde. Et puis ils ont venu mon kill. Un hélicoptère d'attaque et demi en approche. On a perdu le coin, bravo. On a perdu le coin, bravo. On a perdu le coin, bravo. Sécurisation du coin, charlie. Eh, j'ai que pour ma gueule ou quoi ? Attends, vous voyez là-bas, on va voir. E o avião é Caste-toi. Obrigado. E a carta é vasta. Por que agora há um ponto sobre a carta? Eu acho que é a última pessoa que te tuei. Aie. Doucemente, cara. Éperar? Bem, forcêment. Eu não sei quem eu tenho que ver. Parabéns. Quero fazer? Eu não sei. Eu vou não passar por essa carta. Para lá eu não passar por essa carta. O que é que é o filtro? Matheira para equipar, domínio, cartão general, cartão general a 20 jogadores, domínio a 20 jogadores. O que é que é o filtro? O que é que é o filtro? O que é que é o filtro? O que é que é que é que é que é o filtro? É o filtro? Hum, hum. Ah, olha. . 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 Eu estou morto. ... ... ... Salut Zelide, como vai-te? ... ... ... ... ... ... ... Oh putaing, mais il est con lui. como ele me importe bem, obrigado como você pode ver estou me fazendo um pouco na verdade é a primeira vez que eu jogo no final e eu estou mort a primeira vez que eu jogo no habitat do final call-off que vai sair e... aqui eu estou comente eu estou comente de novo eu estou comente de novo ok, eu estou comente de novo eu estou comente de novo este éinquento eu estou comente de novo isto depende do jogo como dibupe estou comente de novo estou comente de novo está ligado estou comente de novo estou comente de jogo Porque isso é difícil de seguir, de guardar a caderno, tu sabes Genre... Guardar a caderno... Puta... Deixas vezes me fazia chier, eu passei uma hora a modificar um jogo E... O lendemão, tem uma misa à jour, tu sabes Mas, sim, eu tenho um jogo a ajustar e tudo Tu pode ter tudo Eu vou testar o jogo Havakin Life Eu vou testar o jogo Havakin, eu acho que é no server, não? Eu vou testar o jogo Havakin, eu já testei E... Eu não encontrei Oh, puta... Puta... Tem sua vida Bah, aliás, tem algumas salas Oui, mas, em fato, as dados são guardadas Oh puta... Eu falei... Eu acho que as dados são guardadas Na server Que tipo de jogo você ter pode ter? Ok, depende do jogo Depende do jogo Depende da segurança do jogo Oh, oooh, ooooh, ooooh, ooooh Oh, c'est quoi ces dégâts ? WTF ? D'accord Le jeu Hit-Bird Pull ça marche Le jeu Hit-Bird Pull c'est un câble Le seul truc c'est que tu peux pas connecter avec ton compte Et du coup Tu risques de te faire ban en fait Faut jouer en mode Guest Et le fait de jouer en mode Guest Bah en fait tu sauvegarde Tu sauvegarde pas les trucs tu vois Mais c'est déjà faisant A chaque fois que je me fais douiller Le fait de tomber garder cette merde Il y a plus de points Alpha Il y a plus de points Alpha On va faire de points B Roi Charlie sécurisé On attend plus de points pour bien C'est un drôme Je suis nerveux Autorment Vous êtes meurtri Deux blo Eddy à couvert 2 Un drôme Jérôme Votre écosse Ah mano, isso é um jogo de snake O que é a AWP? Eu não falei aqui que é o AWP Eu não conheço esse jogo, AWP? Qual é um jogo de snipes? Eu estou aqui. . . . . . . . E o d***** . . . Escreí-le sur YouTube. E tem um trailer Eu vou jogar... Putain, eu vou jogar um o olho depois do meu game play Eu gosto muito dessa arma Eu sou o primeiro! E o primeiro Eu sou o primeiro Primeiro Nice Essa map, não tem problema Por exemplo, você não pode o télécharger 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 A pk pur, eu não gosto muito Eu não gosto muito Porque a pk pur, eu não gosto Eu não tenho nem As melhores versões do jogo Eu vou te chamar de 1 giga Com uma coleção de merda Ok. É um abraço para a bola. Eu vou sair de cima. Gente, eu vou sair de cima. É um cara. Que foi o ponto Charly? o enemy a tomado o ponto Charly A segurança do ponto Alpha A segurança do ponto Alpha A segurança do ponto Alpha O ponto Alpha está segurado Vamos lá. 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 Sim, sim. Ah, é lá o QG. OUI! Il était pas avec moi. Mais j'écoute qu'il était avec moi. Oh là, le patard. Ah, je me suis mort. Je savais. Il faut que je teste cette norme. Tout le monde ou le mec, il s'est planqué. Je suis pas trop fan de batteuse, bon. Je suis pas trop fan de batteuse. QG activé. Bougez-vous. Gros d'intérêt aussi. Il tente de capturer le QG. Allez-y. Notre hélicoptère d'attaque est arrivé au QG-2. Autorisation d'engager les signes. L'esprit est au QG. Allez-y. Ils ont capturé le QG. Ils ont capturé le QG. Aï con. Je suis pas mal. OH. Aï con. Veja o QG próximo. Um inimigo está no topo. Brons aliados na zona. QG active, vamos lá. Enquirem todos os QG. Allez-y. Temos capturado o QG. Brons aliados na zona. Malte a morte. Neutralização do QG. A FUGG capturado. O QG vai se desplacar. Tenho a presa. Pnei a presa. Ah, sim. Rejoine o QG. A FUGG. Putain, c'est mon propre truc qui m'a pété. A FUGG. QG active. C'est parti. L'ennemi est au QG. Allez-y. QG perdu. A FUGG. A FUGG. A FUGG. Coloquez-vous. C'est parti. Fum. Boaê. Opa. A FUGG. FUGG. O que é isso? O que é o nível 8? O que é isso? 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 Aproximadamente a missão de reversão. Minerapid. Vítese de desplacement. Puissão de précision e vítese de desplacement. Vamos lá. Frente de buchão. Solidaridade de arma em visão. Viseur acelerador. Vê-lo. Né, change, não consegue. Vamos lá, dois. Rame de pão. Não vou fazer a corrida, não vou fazer a corrida. Ah, porra! Determinação... ...déterminação coitando uma animação em menos... Oh, eu gosto muito disso! E isso, aumenta a velocidade de carga das améliorações de combate de cerca de 100%. Cargarei mais rapidamente e vou colocar menos tempo para rechargar as lancas roquettes. Oh, é isso. RENAD SAMTEX TACTIC RENAD FLASH ... Um, que ative o radar para o seu proprietário. Eu tenho um tente-tente de uma animação parecida! Eu não vou sair só no radar, mas acho que ele vai precisar, vou dar uma metade. E olha. 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 E olha.